Eu preciso fazer isso Galera, olha aqui a verdade sobre o Pantapedo Olha aqui o que ele falou de todos nós Ele fez isso sempre nos vídeos Mas nisso aqui não Nada não galera, olha a verdade sobre ele Mandei tudo a verdade E depois eu vou te expulsar Olha ele Olha, olha, olha Olha viu galera Olha tudo a verdade sobre o Pantapedo Olha galera Tudo a verdade Olha Eu vou subir lá no começo e olha o que aconteceu Olha Olha Eu sempre falo isso Nos vídeos no santinho Tudo Fica assim Ah galera Tudo a verdade Você expulsa os mitos porque é covardia Isso é verdade Olha Olha galera Desculpa por subir ali no começo Mas é tudo a verdade Olha Eita Olha Olha galera Isso tudo a verdade sobre o Pantapedo Olha Fica chamando um dos outros Todo mundo E nos vídeos no santinho galera Então galera Eu vou acabando com o vídeo E compartilha E mostre para todo mundo A verdade sobre ele E mostre para todo mundo E mostre para todo mundo Obrigado.